Música Lhe é iraknei, a todos e presidente do Conselho e Administração Grupo Média Nacional, Jorge Manuel de Araújo Serrano, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV, badala nen e a sala multiusos beboradilim. Jorge Serrano, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV no discurso e aniversário de MNTV. Jorge Serrano, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV. Serviço à vontade. Jorge Serrano, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV. Jorge Serrano, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV, lhe hússi no discurso e aniversário de MNTV. pela rentabilidade de GMN pela área. Nesse empresário, a situação é tão fácil de fazer a gestão. Há um compromisso muito bom. Estamos com a GMN, e a GMN está aqui no Timor-Larantoma. Há uma visita, para responder, a resposta para o público. Há uma responsabilidade muito boa, e a GMN é clara. Há uma oportunidade de ter a GMN em todo o mundo. Ainda o Estado, tanto à GMN o ganhão de GMN o ganhão, e a GMN tem a GMN o ganhão de GMN. E a Baha'u e, se sentirá nessa... Orgulho... Não somos responsáveis de votos, e os projetos em todo o mundo. Também, estamos à frente, e graças, a GMN, a oração, o ministro e o padre de Sirã e cidadão roto. Mesmo que a dificuldade de balão, e a situação política é vital, é fácil. Gemen, o site e a mídia se sentem que o valor gosta, o valor ela gosta, e a situação política é normal. O outro é que saem as redes sociais, saem as mídias sem lucrar os problemas, mas a mídia sai a Gemen e o problema não. Estamos com a Gemen. O problema é que estamos contentos de crescer com a Gemen, não tem impacto, não tem impacto. Não é que tudo se preocupa, mas eu agradeço. Simo, sugestões, críticas construtivas para a Gemen. Na celebração aniversário, temos a atividade Fórum Gemeni o tema Tempo da Mudança, o orador principal, Caírala Sanano Guzmão, no final do lançamento do programa do Makanesan Gemeni Gosto Campus, Gemen Fórum. Participa este aniversário, funcionário Gemen TV, patrocinador Sira, religioso, corpo diplomático Sira, académicos, sociedade civil, nos convidados Sira Seluc. João Bosco Dias, Clementino Maia, Gemen.